O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Através do projeto A Vida, tratada com respeito da Corsã e com apoio do governo do estado, o projeto Tapes Verão Show, no mês de março, continuará embalando e agitando os finais de semana. O projeto de realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer, teve, nesse final de semana, o show do músico Atos de Oliveira, que animou o público com sertanejo universitário. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.